A gente já falou duas vezes sobre a versão do editor de Homem-Aranha 3, que saiu em um Blu-ray nos Estados Unidos, intitulado como Spider-Man Legacy Collection. Inclusive, no último vídeo eu estava descrevendo todas as cenas novas e as mudanças que elas têm. Mas como eu disse no vídeo, eu não tinha visto o filme, e eu usei como fonte um site que detalhou muito bem as alterações. Só que nossa amiga internet já tem o filme. Então eu pude dar uma olhada nessas cenas novas e percebi que teve um detalhe que eu não comentei, e eu nem sabia que tinha na verdade. Depois que Mary Jane termina com o Peter, porque o Harry a obrigou, no terceiro filme original, o Peter vai encontrar o Harry num café, numa lanchonete, o Harry diz que eles estão juntos, e o Peter fica boladão. E então rola a briga. Agora, como eu já tinha dito no vídeo, depois que eles terminam, o Peter já fica boladão. Aí ele olha pro baú com o simbionte e vai até ele abrir. A gente nunca tinha visto essa cena em que ele abre o baú. Mas então ele abre e dá um sorrisinho. Isso foi o que eu falei naquele outro vídeo. Mas é sinistro, porque a gente sabe que a roupa preta é na verdade um alienígena vivo, né? E então ele tá se mexendo no baú como se estivesse respirando. Mesmo assim, o Peter não se importa. E dá o sorrisinho dele, né? Depois disso vem a cena com ele na rua, que originalmente era depois de lutar com o Harry. Essa mudança na ordem dá um sentido diferente no filme. Faz tudo parecer que o Peter se sente realmente bem com a roupa preta. Vale contar que isso também não aproxima o filme dos quadrinhos. Já que a roupa alienígena de verdade não faz isso. Não deixa ele malvado e nem aumenta a força. Um ponto curioso é que nos quadrinhos a gente sempre percebia que a roupa tava viva mesmo. Tanto é que o Peter ficava cansado depois de usar. Porque era tipo um parasita, entende? Depois eu vou assistir ao filme e ver se tem mais alguma coisa interessante pra falar. Só que eu acho que não deve ter tido mais nada, nenhuma grande mudança, né? O que você achou disso? Deixa aí nos comentários pra gente discutir. E se você ainda não viu o vídeo onde eu falo sobre as novas cenas, tá perdendo tempo. Vai lá ver que, ó, tá muito bacana, viu? Até mais, abração aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho